Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estaremos mostrando pra vocês a tática rolo compressor no Bayern de Munique no SM24 Na liga tivemos 34 jogos, 32 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 141 gols feitos e 25 sofridos, 116 saldos, 97 pontos E a gente foi campeão do DFB Pokal metendo 7x1 no Freiburg E da DFL Super Cup metendo 4x0 no Leipzig Também da Champions League metendo 5x1 no Manchester City, que isso cara, tática absurda Aproveitamento de 91 com 54 jogos, 49 vitórias, 3 empates, 2 derrotas Record de vitórias foi 9x1 contra o Bayern da Verkills na casa deles Perda o recorde, não sei como, mas a gente conseguiu perder pro Olympique de Marseille, né, mas tá de boa Record de vitórias consecutivas, 15 e recorde de jogos sem derrotas, 24 Essa é a tática galera, uma 4-1-1-4 Essas são as funções de jogadores, 2 estudores, 2 laterais, 1 médio combativo, 1 organizador avançado, 2 avançados laterais, 1 referência e 1 general forward Geral, amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido, fez transformação disciplinada, ritmo de trabalho rápido e criatividade negrito Pressão, todo campo, desarmes, duro, linha defensiva, halt, guarda-redes não e perda de tempo baixo Linha ataque, passes direto, ataques prontos, funkos avançados e matar sempre que possível, jogar cruzamentos, condição de jogo rápido e contra-ataque não Essa é a tática pra times fortes, pois é uma tática muito ousada, que não daria certo pra times medianos Mas com certeza se você colocar em time forte, você vai destruir com essa tática Então, quem fez essa tática foi o parceiro Futebol Arte Clássico, mas eu tô desenvolvendo essa tática aqui porque A gente fez no SM passado, mas num projeto que não deu certo, o SM Brasil Então, eu tô tentando refazer essa tática aqui no SM24, porque é uma tática muito boa pra ser ignorada Mas então galera, esse foi o vídeo ficando por aqui, espero que tenham gostado da tática Então, se você não for inscrito, já vai se inscrever no canal para acompanhar as próximas táticas e dicas que vão sair aqui no canal em breve Mas então galera, esse foi o vídeo ficando por aqui e falou!